Eu tô até gravando um vídeo agora com vocês, mano, tá massa, o pessoal tá gostando, viu, o comentário é pra caralho, ó, sacana aí, ó, Uber, Uber particular aqui, ó, pra você que quer fazer sua viagem aí particular, entre em contato com o cara aí, Serginho, Serginho Wesley, vamos botar meu arroba aí, aí, ó, faz viagem até 4 horas da manhã, agora mesmo tô indo lá no shopping da Bahia, cortar meu cabelo, chameu sacana aí pra me levar lá, se fosse outro ia tá demorando um tempão, pra chamar, pô, o cara cancelando toda hora, isso aqui não cancela não, até 4 da manhã, mano, até 4 da manhã, ó, que lugar bonito, onde é aqui, aqui é o Rio Vermelho, Rio Vermelho, Amaralina, agora, até amanhã, Amaralina, lugar bonito do caralho, Estamos aqui no shopping da Bahia, não tá me pagando nada pra eu estar fazendo essa propaganda, cortar o cabelo, olha como já tá, acompanhado no motorista dele, olha o motorista de luxo aí, tá comigo, motorista de segurança aí, os caras não, a máscara, esquecer a máscara, aí tem quem buscar a máscara, eu vim aqui cortar o cabelo, sacana, entrou em contato comigo, falou, como é que vai cortar o seu cabelo, espere crescer um pouquinho, que eu apareço aí, ô Jaylin, é do shopping, eu, parada da distância, aí vim pra cá hoje, pra cortar, a porta abre e fecha aí, toda hora aí, por quê? Achei que tem uma linha ali, que o cara fica puxando assim, Nossa, puta, isso é meio fulgando, arrega pra mim, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, os caras todos me enganando, quem não vai pegar esse aqui não? Vai chegar cortando? E aí, tá bonitinho? É o cara, tá bonitinho? É o herói de branco, ele colocou essa cor aqui, acho que ele não entende de tinta não, Não entendi ele não, Agora eu vou dormir aqui, ó, Vai com a peruca aí, Vai com a peruca aí, Ah, sabe, Você tá me obediente? Você saiu lá desse barbeiro? Não. Quero rola. O barbeiro quer rola. Se você vir aqui usar desconto dele, hein? Quero rola aí. É cortar cabelo como se fosse. Gostei do enquadramento. Vai botar o que aqui de lá? Vai botar o elefante. Bota na frente sentado aqui. Deixa ele molhar meu cabelo não, pô. Tira aí você molhar meu cabelo. Menino feio do cara. Vai cortar como é isso, cara? Fale certo? É bonito pegar isso, cara. Vai cortar como é isso, cara? Forte na frente e pi atrás. Que bizarro, mano. Ae, meu saco. Eu vou postar lá. Aquela plataforma lá digital. Esse cara posta o vídeo lá. Tá ligado? Rapaz, chegou aqui seis horas, mano. Já vai dar dez horas, mano. O menino ainda não virou Goku, rapaz. Que parada. Cabelo demorado, Dani. Cabelo demorado. Cabelo de língua, Fica aí, meus queridos. Vou ali a um pragmatizador Pra pintar a beira do pô... Do... Do pô... Do toveira Aqui é você, um boi. Isso vai ser mais chato pra ver só. é feio e aí pai, aí ó como eu tô aí, toda alinhadinha embalinha, samentinho, alinhado e balanceado mostro do lado da como é seu Instagram, seu puto? fala aí no vídeo aí vou largar aí na descrição aí eu vou largar na descrição aí o Barbeirinho, Instagram do Sacana aí no Shopping da Bahia aqui mais conhecido como Iguatemi atendimento a domicílio aí se você quiser cortar seu cabelo sem sair de casa o cara chega lá em sua casa, é só entrar em contato tamo junto, você que assiste até aqui deixa os comentários aí e o Sacana aqui, coitado pai veio pra cá, quatro horas da tarde comigo que tá aqui até agora esse daí merece, merece ser de estrela eu tô aprendendo a ser segurança se quiser contratar aí, mano, negão pra ficar atrás de você, eu tô aqui aí, o Sacana aí veio pra cá ficou aqui até quatro horas serve de segurança agora pra mim e é nosso motorista aí, vou deixar a roupa do Sacana aí também, na descrição, deixa o comentário deixa o like, tá vendo, se inscreve no canal, seu foda tchau 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 tchau